Hoje o quadro Qual é a Sua Arte está muito especial. A gente está aqui na casa da Ingrid Tainá. Ela adora gravar vídeos na internet mostrando um pouco sobre a sua arte, que é cantar. Com apenas 13 anos, a adolescente já possui o dom para a música. A mãe relembra o momento em que ouviu a filha cantar pela primeira vez. Quando eu descobri a voz dela, ela pediu, a gente estava no carro, e ela perguntou para mim, mãe, posso cantar uma música para você? E eu olhei assim para ela e falei, claro filha, pode cantar. E ela começou a cantar uma música da Isadora Pompeu, né? E eu comecei a ouvir ela cantar, e eu até me emociono, porque na hora eu chorei. Eu falei, gente, que voz linda, que talento, entendeu? Você é a razão, a minha felicidade. O pai, claro, é um grande incentivador, e conta com emoção como foi descobrir o talento da filha, que vem de geração em geração. E um dia eu cheguei em casa e ela estava cantando, e eu me espantei com ela cantando, e a primeira minha reação foi botar ela dentro do carro, e correr e levar para o meu pai ouvir, né? Porque ele sempre me incentivou a cantar, e eu nunca tive coragem de cantar. Então ter uma filha cantando para mim foi... E quando o assunto é escola, Ingrid conta sobre como concilia a arte e os estudos. Eu acho que é uma coisa fácil para mim, porque cantar não é uma prioridade, é mais uma diversão. Eu sempre estou cantando quando eu tenho um tempinho, ou quando eu estou fazendo tarefa mesmo, eu fico cantando, e às vezes eu gravo uns covers quando eu tenho tempo. É fácil isso para mim. O incentivo por parte da família e o foco para alcançar seus sonhos na vida artística é o que não falta. Ouça agora a voz da Ingrid Tainá. Tu é trevo de quatro folhas, é manhã de domingo à toa, conversa rara e boa, pedaço de sonho que faz meu querer acordar pra vida. Ai, ai, ai. Tu que tem esse abraço casa, se desce de bater asa, me leva contigo pra passear. Eu juro afeto e paz não vão te faltar, ai, ai, ai. Ah, eu só quero o leve da vida pra te levar. E o tempo parar é a sorte de levar a hora pra passear, pra cá e pra lá, pra lá e pra cá. Quando aqui tu tá. Tu é trevo de quatro folhas, é manhã de domingo à toa, conversa rara e boa, Pedaço de sonho que faz meu querer acordar pra vida. Ai, ai, ai. Tu que tem esse abraço casa, se desce de bater asa, me leva contigo pra passear. Eu juro afeto e paz não vão te faltar, ai, ai, ai. Ah, eu só quero o leve da vida pra te levar. E o tempo parar é a sorte de levar a hora pra passear, pra cá e pra lá, pra lá e pra cá. Quando aqui tu tá. Tu, 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 tu. Ah, eu só quero o leve da vida pra te levar. E o tempo parar é a sorte de levar a hora pra passear, pra cá e pra lá, pra lá e pra cá. Quando aqui tu tá. É trevo de quatro folhas. É trevo de quatro folhas, é. É trevo de quatro folhas. É trevo de quatro folhas, é. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto